E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma oportunidade aqui de conhecimento das energias, pegar uma mensagem que o baralho tenha para nos oferecer espontaneamente, e no dia de hoje abriu para nós a cegonha, a mulher e os ratos, e eu analisei um pouquinho essa combinação, vim aqui compartilhar com vocês as minhas impressões, a carta da mulher ela tem muito a ver com o nosso lado mais emocional, em comparação com o racional que é mostrado pela carta do homem, então a mulher está simbolizando aí as nossas emoções, nosso estado emocional de modo geral, que mais ou menos pode estar assim, junto com a carta dos ratos aqui, que é o desgaste, o desgaste emocional, prejuízo emocional, a forma como a gente está se sentindo nessa situação de isolamento social, a gente desanima, fica preocupado, fica tenso, dá uma certa frustração, você vê a vida passando, você tem as suas vontades, os seus sonhos e não pode perseguir isso nesse momento, o momento exige paciência, então isso é claro que desgasta o nosso emocional, ficar muito tempo preso dentro de casa, você não poder espairecer, não poder fazer uma atividade mais básica que você tem o hábito, né? Então a gente acaba caindo um pouco nessa situação aqui, que está sendo mostrada para nós, por essa combinação da mulher com os ratos, mas a gente tem a cegonha que fala de mudanças, que fala de perspectivas aí para a gente, de novas possibilidades, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gente pode estar sim passando por essa situação, muitos de nós, né? Até mesmo quem vai achar que não combina com o que está sentindo agora, sabe, né? Que num dia você está bem, no outro dia você pode não estar tão bem assim, no mesmo dia você sente altos e baixos, tá? Então isso acaba mais ou menos se aplicando de algum modo a todos nós, né? E a cegonha, falando de mudanças, falando de novas possibilidades, indica que a gente pode viver uma mudança nesse cenário, tá? Então a gente tem que realmente saber poupar a nossa energia, é ter a percepção, poxa, você está mal, o que dá para você fazer dentro de casa que vai te energizar um pouco? É pegar um livro, é assistir uma série, é acender uma vela, é fazer uma oração, é conversar com alguém, tá? Então a gente tem que saber buscar isso, não é se entregar. Esse que é o grande problema agora, é a gente se entregar, cair num estado depressivo, né? E isso acaba piorando as coisas. Então a gente não pode cair nessa cilada, tá? Aí é onde precisamos ficar firme, acreditando nas novas possibilidades que a vida vai nos oferecer, né? As mudanças que a cegonha nos traz e que, se Deus quiser, serão coisas melhores aí do que está acontecendo agora. Então vamos saber passar por esse momento, vamos administrar o emocional, vamos poupar energia aqui, ó, não se entregar as coisas que fazem mal, os maus pensamentos, as notícias ruins, porque isso realmente vai piorar a situação e ninguém precisa que piore nada agora, certo? Eu acho que isso é consenso. Então é isso, gente, vamos ficar firme, vamos acreditar nas mudanças, tá? Vamos manter o pensamento emocional aí em ordem para passar por tudo isso da melhor forma possível, né? Vamos dizer, já que é difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo, então é o momento também de a gente poder conhecer um pouco mais das próprias forças para lidar com as adversidades, tá bom? Fico por aqui então, esse foi o nosso vídeo mostrando as energias de hoje e aquilo que o Baralho tinha para nos comunicar com essas três cartas. Agradeço pela presença, um abraço e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí